TBT do Esporte, oferecimento Master Frios, há 13 anos com você! Olha, o TBT do Esporte de hoje é especial, pois destaca um pouco da história do futebol pianguense. Bacana, tem até garrincha hoje no TBT do Esporte. Vamos conferir! O TBT do Esporte destaca hoje uma foto histórica de 103 anos atrás, 1920, em Campo Maior, Deusdete de Melo, que leva o nome do estádio. Jovem comerciante, cria os primeiros times da cidade. Ele trouxe o material esportivo de Belém do Pará. Incluía uma equipe azul e outra vermelha. Dizem que deu origem ao comercial e ao caissara. Na foto, ele está sentado, no meio, com a bola na mão. Daí a homenagem prestada pela cidade de Campo Maior com o nome de Estádio Deusdete de Melo. Deusdete de Melo nasceu em 1896 e faleceu em 1936, com 40 anos de idade. Vítima de um acidente de carro após atravessar o rio Futi, vindo num Ford 29, de Campo Maior para Terezina. Nessa foto, o destaque é para o Botafogo, o time que já participou do futebol peão-vense e disputou diversos campeonatos estaduais. Ela é de 1932. Esse tradicional time foi 11 vezes campeão estadual no passado Terezina. Essa foto é do acervo de Severino Filho Buim. Outra foto histórica no TBT do Esporte de hoje. Foto da passagem do ponta bicampeão mundial com a seleção brasileira Mané Garrincha, atuando pelo Bacabal Esporte Clube, no estádio Merecão. A data da foto é de novembro de 1969, quando Garrincha, já no final da carreira, atuava por algumas equipes do Brasil. A nível de exibição. Sobre a passagem de Garrincha pelo Bacabal, ele foi à cidade por intermédio do falecido desportista Antônio Bento, ex-presidente do Sampaio Corrêa. Uma curiosidade. Antes da partida contra a seleção bacabalense, os organizadores do evento foram buscar Garrincha no hotel. Mas para espanto, o craque havia sumido. O encontraram algumas horas depois. Garrincha pegou uma gaiola e se meteu no mato, atrás de Passarinho. Uma das suas maiores diversões, quando ainda era garoto no Rio de Janeiro. Detalhe da foto, na camisa que Garrincha veste, que é da seleção de Bacabal, tem a logomarca do Armazém Paraíba, que na época patrocinava a seleção da cidade.